Se trata aí de um escocês de 42 anos que estava levando uma vida de luxo aí bem próximo à Avenida Beiramar, no bairro Meireles, aqui em Fortaleza. A Polícia Federal conseguiu chegar até este homem na manhã desta sexta-feira, já o prendeu. E quem vai dar mais detalhes pra gente sobre essa pessoa é justamente o Gleiston Araújo, delegado aqui da Polícia Federal. Boa tarde. Como foi que a polícia conseguiu, recebeu a informação de que esse escocês estava aqui na capital cearense? É, nós recebemos a informação já desde o ano passado de que os chefes dessa quadrilha estariam no Brasil. E especificamente em Fortaleza foi no início desse ano, a partir do qual nós começamos a fazer as investigações e conseguimos localizar o endereço onde os três principais líderes estariam aqui em Fortaleza. E na manhã de hoje nós fomos até o apartamento, invadimos lá o apartamento junto com o grupo tático e conseguimos localizar somente um dos líderes que estava lá junto com a brasileira e um outro brasileiro lá que a princípio não tem nada, nenhum envolvimento com essa quadrilha. Ao chegar no local, delegado, no condomínio, o que é que a polícia conseguiu encontrar nesse apartamento? Qual o cenário que vocês se depararam lá? É, a princípio, inicialmente foi feita a prisão do escocês e em seguida foi feita uma busca no apartamento. Lá num cofre que havia dentro do quarto foi encontrado e apreendido cerca de 53 mil reais em dinheiro e também um carro de luxo, um Land Rover. Ele falou, deu mais esclarecimentos de onde seria esse dinheiro, se seria já de algum crime que ele teria cometido aqui no Ceará ou isso não aconteceu? Não, ele a princípio se identificou como sendo surinamês, ele estava com o passaporte do Suriname, esse passaporte é falso, nós já identificamos que é falso e a princípio ele disse que estava aqui, era um turista e que o dinheiro que ele teria trazido, que estava na posse dele, seria o dinheiro que ele havia, que era a economia dele que trouxe para ser utilizada aqui no Brasil. Agora, delegado, como a gente já citou, né, uma pessoa que tem aí uma extensa ficha criminal e existem outras pessoas, outras duas pessoas que seguem Faragida, que são líderes dessa quadrilha, uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas da Escócia. A polícia já tem ideia de onde essas duas pessoas possam estar, se elas também estão aqui na capital cearense, qual é a situação? Não, a princípio nós acreditávamos que estávamos três juntos, né, pelo que a gente, hoje, após a prisão e conversando com os vizinhos e com o próprio porteiro lá, a gente teve a ideia de que somente um deles estava realmente nesse apartamento, então eles podem estar em outro apartamento como podem estar em outro local do Brasil. Entendi, e em Fortaleza, esse escocês estava aqui desde o início do ano? Isso, esse apartamento foi alugado em janeiro, fevereiro e ele teria, a princípio, por seis meses, prorrogado por mais seis meses, então está desde janeiro, fevereiro que ele estava orando nesse endereço. Quais os próximos passos a partir de agora, delegado? Ele segue à disposição da Justiça, né? É, a gente pediu um mandato de prisão para o Supremo Tribunal Federal para fins de extradição e, em razão dele estar com esse passaporte falso, também ele foi autuado por uso de documento falso. Então, ele vai ficar à disposição da Justiça Federal, do Supremo e também da Justiça Estadual aqui, no caso do uso de documento falso. As outras duas pessoas que estavam com ele, no caso a namorada e o amigo, chegaram a ser ouvidas pela polícia? Não, eles foram somente identificados, foi coletado os documentos, mas como não tinha nenhuma informação de participação dele em nenhum crime aqui no Brasil, eles foram liberados. Ok, muito obrigada pelas informações, delegado Gleiston Araújo, que é da Polícia Federal. Então, um escocês aí com uma extensa ficha criminal, só para você aí de casa ter noção, ele é suspeito de cometer crimes como tráfico de drogas, de armas e de explosivos, sequestro, homicídio, lavagem de dinheiro e por aí vai, né? Agora, essa pessoa, né, esse escocês segue à disposição da Justiça que deve aí tomar os devidos encaminhamentos.